Música Ex-integrante do Tuff Brasil, Hugo Wolverine volta octógono do UFC no dia 15 de dezembro em Las Vegas. Será a estreia do baiano na categoria dos pesos galos. Bom Hugo, como é que está a expectativa para estrear na divisão de baixo? A expectativa está muito boa, estou me preparando muito bem, estou nos cascos, estou bem treinado, seguindo a linha de treinamento que eu já venho seguindo desde o início do ano, com essa revolução na minha vida aí, desde o Tuff. E estou prontinho, nunca estive tão bem, primeira viagem internacional, primeira luta internacional, estou muito feliz. Bom, e mesmo considerado pequeno para a categoria dos pesos penas, que era a categoria do Tuff Brasil, você chegou até as semifinais e só perdeu para o campeão, para o Rony Jason. Você sentiu diferença de peso? Bem, eu sempre lutei nos 66 quilos, então para mim já tinha as dificuldades inerentes da categoria, né? Eu já havia me programado no finalzinho do ano passado, antes de entrar no Tuff, a lutar no WFE no peso galo. Já estava me preparando até a chamada do Tuff. E aí fiz a minha participação no 66 e agora realmente vou para a categoria que eu pertenço, eu acho. Bom, e além de lutador, gente, o Hugo Wolverine também é quiropraxista, inclusive você foi requisitadíssimo na casa do Tuff, né Hugo? É verdade, é verdade, tive a oportunidade de atender todos os atletas lá, atendi caminamento, atendi um monte de gente, foi muito bacana, né? Para mim é uma honra, um prazer, é um trabalho que eu adoro fazer, né? E me abriu muitas portas e foi muito bacana. Fala um pouquinho, como é que você se divide entre essas duas funções, né? Nessas duas rotinas de lutador e também como quiroprata? Bem, hoje em dia os meus pacientes estão sofrendo um pouco porque eu deixei eles um pouquinho de lado, peço desculpa aos meus pacientes. Logo, logo estou voltando, deixa eu fazer minha carreira agora na luta. Momento de muita atenção, né? Momento de foco nessa carreira, principalmente na nova categoria. Então, eu estou muito mais focado como atleta hoje em dia, atendo um paciente ao outro, por hobby, por amor à minha área, né? Mas agora é o momento da luta, eu tenho que aproveitar. Como é que foi o seu início nas artes marciais? Conta pra gente. Bem, eu comecei desde novinho, mais ou menos uns 12 anos no taekwondo, né? Foi o meu primeiro contato, me apaixonei, vi que tinha potencial naquilo. E aí, logo depois, fui migrando, fiz jiu-jitsu aos 14 anos e aí foi indo, nunca mais parei. Bom, Hugo, você treina na mesma academia que revelou campeões como o Júnior Cigano, Minotauro, Minotouro, entre outros. Qual o diferencial da sua equipe? Bem, eu acho que o clima de família que o professor Doria sempre colocou lá dentro, né? É uma academia que, se vocês forem ver, é uma academia simples, humilde, mas que lá a gente prioriza o espírito de equipe, o espírito de união, é um ajudando o outro. Então, eu acho que esse é um dos principais temperos que o Doria consegue colocar lá dentro. E qual é o seu diferencial como atleta, na sua opinião? Bem, eu sou um lutador muito determinado, eu sou um cara que não desiste nunca dos seus objetivos. E eu acho que isso fez diferença até hoje na minha vida e é o que vai fazer diferença até o fim. Fim, quero ver se é pior que isso aí. Tá certo, Hugo. Olha, muito obrigada pela entrevista, boa sorte no combate e para encerrar, deixa um recado. Poxa, muito obrigado pela entrevista, obrigado pela oportunidade e olha pessoal, confiram dia 15 de dezembro em Las Vegas. Tem Brasil, hein? Vamos lá. Tchau, tchau. Obrigado.